Música Mal de golaço, como é que é? Desculpem lá por eu não ter gel e estar assim Frango Inácio é que em casa Atenção, eu estou a gravar este vídeo Quando estava de quarentena em casa Sem treinar Sem comer e até Sem pentear, não há, não há Já perdi 10kg praticamente Fibra, acabou-se a fibra Não tem abdominais Não tem moscos, não tem nada Mas pronto, há de haver melhores dias E fiquem tranquilos Fiquem em casa e se puderem E protejam-se O que é que eu trago aqui hoje? Finalmente chegou A última barra Se vocês viram nos últimos vídeos Dez barras Eu estava a reunir um pack de barras Da outra Racing E a outra foi da Banggood Se não estou em erro E por agora eu acho que esta vai ser A última Até vir novos feedbacks Dos fornecedores, dos patrocinadores É assim que funciona Tenho aqui a barra E porquê que eu estou aqui na lateral do Civic Porque esta barra são os chamados Fenders Aliás, está aqui a dizer Ultra Racing 3 Points Fenders Deve ser assim que se diz E isto Irá ficar mais ou menos assim Atenção E eles são dois É um para cada lado Eu não os vou separar Porque isto está branquinho Está tão bonitinho Que eu não quero arriscar Ok? Traz aqui os respectivos parafusos Ah, e volto a lembrar Malta Nunca é demais relembrar Barras do Ultra Racing Vêm cravadas Com o número de série Com o modelo Tudo referenciado Atenção Ficando aí Muitas réplicas E estas São as originais Ok? Faltando aqui Oh, Ana Eu acho que isto Apertará Assim Lembrando Que depois Quando passar esta crise toda Eu vou Ter com algum mecânico Algum preparador Que saiba fazer a montagem Isto Em condições Para instalar Todas ao mesmo tempo Para sentir aquela diferença Derrumpante Tudo ao mesmo tempo Voltando aqui Isto irá aplicar assim E que vai fazer Um reforço Aqui nesta lateral esquerda E na lateral Direita Esta barra Deixem-me cá ver Ali A fatura Eu vou Estar O preço Está aqui O preço E esta É Cento As Fender Bracklet São 182 euros E 50 cêntimos Mais uma vez Veio aqui Da Show of Imports Que é A empresa Através da qual A Ultra Racing Que faz as suas vendas Malta Foi mais uma barrinha Lembrando Estes vídeos São só para mostrar Os produtos Para vocês Consultarem O site Verem os preços Verem para outros modelos Etc Porque mais uma vez Esta barra Foi patrocínio Da Ultra Racing Volta repetir Pelo feedback Dos vossos vídeos Pelas consultas Aos sites Eles Fazem a contagem Tudo E veem que o canal É um bom canal Para eles apostarem Para apostarem Em publicidade E a publicidade deles É Darem material Para aplicar Nos nossos carros Neste caso Estão a investir No Civic Malta Foi mais uma Umas barrinhas Da Ultra Racing Eu já perdi a conta Quantas barras É que este carro tem Para instalar E que já tem Algumas instaladas Eu da Ultra Racing Creio que já tenho Três Três delas Instaladas Creio E tenho no total Agora mais três E o carrinho Vai ficar Muito bacana Está aqui O nosso Civic do Aço E paradinho Descansadinho Em quarentena Lembrando Estes vídeos Eu estou gravado Vocês sabem Que eu gravo Os vídeos Com alguma antes Descem Para ter sempre Vídeos em caixa E eu acho Que é a melhor Maneira de trabalhar Porque se não fosse Agora eu ter Esses vídeos Em caixa Nesta pandemia Eu não tinha Conteúdo Praticamente nenhum Portanto Os vídeos Que eu estou A gravar Ou melhor Os vídeos Quando eu estou A avançar Não é quando Eu os gravei Eu tenho sempre Alguma caixa Ok Malta Fiquem bem Na descrição Vai estar O link Da Show of Imports Vai estar Também As minhas redes sociais Minhas plataformas de apoio Vai estar lá tudo Fiquem bem Um grande abraço Eu prometo Que Depois Quando isto passar Vou instalar tudo E prometo Recuperar o físico Deixar estar Assim tão franguinho Está à volta Já sabem Se quiserem também Suplementação Prozes E Euridés É o código de desconto Fiquem bem Um grande abraço E um grande abraço E um grande abraço E um grande abraço Tchau.